Oi meus amigos e minhas amigas, meus seguidores queridos do meu canal, estou aqui no meu ateliê prontinha para fazer um novo vídeo para vocês e hoje como eu havia prometido, nós vamos fazer a base de calça, calça básica para a gente desenvolver qualquer modelo em cima dela e depois a gente vai aprender também a desenvolver os modelos em cima dela, tá bom? A gente vai desenvolver vários modelos a partir das bases, então já tem lá no canal a base de saia, vai lá, assiste, faz a sua na sua medida, agora a gente vai passar a base de calça e a próxima base vai ser a base de blusa que também serve para a gente fazer vestido, tá bom? Mas eu vou te pedir gente, por favor já dá o seu like aí no vídeo, já compartilha com suas amigas, você deve conhecer gente que gosta de costurar, que gosta de modelar, vamos compartilhar, vamos, vamos impulsionar o canal, cada vez que você dá um gostei ele aparece para mais gente, então isso faz o canal crescer e é isso que me impulsiona também, tá bom? Então curte lá, comenta de onde você está falando, que eu quero saber até onde esse vídeo está indo e vamos fazer esse vídeo e vamos executar essa calça e vamos aprender a modelar calça, porque é para isso que eu estou aqui, né? Vamos lá! A base de calça gente é um molde que não tem nenhum tipo de interpretação, a gente não faz bolso, a gente não faz nenhum tipo de recorte, a gente não bota cós, não bota nada, a base é como se fosse realmente aquilo que assim sequinho é o corpo da pessoa que vai vestir essa calça, tá? Então essa é a base de calça. O que que você vai precisar para executar essa base de calça? Então vamos lá! Vamos começar por aqui, ó! Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ver isso aqui, depois você vai lá, vai tirar suas medidas, vai dar uma pausa no vídeo, tira suas medidas e vamos executar em cima das suas medidas, tá bom? Então olha só, do corpo da gente, nós vamos usar a parte inferior do corpo e tirar as seguintes medidas. A circunferência da sua cintura exata, sem nenhuma folga, tá? Você passa a fita métrica, é bem na cintura mesmo, onde tem aquele fundinho da cintura, tá? E você anota. A circunferência do seu quadril é onde a fita métrica passa naquela parte mais altinha do seu bumbum, na popinha da bunda mesmo, tá? Aquela é a parte mais alta do quadril. Anota quanto é. O joelho, você vai pegar a circunferência do seu joelho normal com ele esticado, tá? E você vai colocar o valor do seu joelho com mais 5 centímetros. No meu caso, o meu joelho é 37, eu botei 5, deu 42, tá? Esses 5 é para quando você dobrar a perna, você poder dobrar com tranquilidade, né? Para não dar problema nenhum, para você não ficar incomodando ou não conseguindo dobrar, ou sem circulação na perna, né? Essas coisas do formiguinha. E você vai também, a partir dessa linha da cintura, você vai achar uma medida que você queira que seja a sua base. Tem gente que gosta de fazer a base até o chão. Eu gosto de fazer a base até o ossinho do tornozelo. Então, eu coloquei a minha base até o ossinho do tornozelo e, de acordo com os modelos que eu for fazer depois, eu vou interpretando, aí eu boto mais comprido, eu boto mais curta para uma pantacur, entendeu? Eu boto mais longa para uma pantalona que vai até o chão, mas eu parto sempre da medida do meu ossinho. Então, eu botei aqui um metro de altura. A medida da cintura até o quadril, para tamanhos pequenos, tem um padrão de 20 centímetros. Pequeno que eu digo PMG. Aí, a partir do GG ou do plus size, a gente vai aumentando um ou dois centímetros aqui, tá? Mas você pode ter na sua mente, que no tamanho normal, até uma pessoa, até um 44, assim, a gente usa 20 centímetros. E você vai medir também da tua linha da cintura até em cima da rótula do teu joelho, quantos centímetros tem. O meu tem 56. A partir do momento que você encontrar essas medidas, nossa, olha como é que está a minha mão de caneta. Você encontrou essas medidas, olha, você vai pegar soma, vamos supor aqui, tá? Ó, a cintura que eu encontrei aqui foi 70 centímetros. Aí, você já anota ali do lado, dividido por 4. Não faz de cabeça, não, que você pode errar. Vai na maquininha. 70 dividido por 4, deu 17,5. O quadril deu 100, né? 1 metro. Dividido por 4, dá 25. E o meu joelho, eu vou dividir por 2. Meu joelho é 42, né? Porque é 37 mais de 5 de folga. Eu divido por 2, dá 21. Então, esses 21, eu tenho duas medidas diferentes. Só aqui que eu tenho, tá? Pra frente, eu vou colocar os 21 menos 2. E pras costas, eu vou botar o 21 mais 2. O 2 aí também é padrão, tá, gente? Não tem que fazer um milhão de cálculos, não. Achou a circunferência do joelho, dividiu no meio. Você tira 2, vai ser a frente, coloca 2, vai ser as costas. Os 2 que tu tirou daqui, ele entra aqui, tá? Então, essas são as medidas que a gente precisa pra gente começar a nossa calça. E uma outra medida muito importante, que muita gente nem sabe como tirar, é a medida da altura de gancho. Então, a altura de gancho, você senta num banquinho, não pode ter estofamento no banquinho, tem que ser um banquinho duro, ou pode ser um degrau também, tá? Aí você vai pegar da linha da cintura até a fita encostar no degrau. Essa é a medida do seu gancho, que é exatamente da sua cintura até a parte de baixo, onde você tem ali a curva do gancho, tá? Essa é a altura que dá. No meu caso, deu 27. Então, essas são as medidas que você precisa pra começar a sua base de calça. Gente, esse molde começa pela construção de um retângulo, tá? Esse retângulo tem aqui, ó, na sua parte mais comprida, ele é a altura da calça. Lembra lá, né, ó? Tá? A altura da calça. Ele é a altura da calça. E a sua largura, a largura desse retângulo, é exatamente a medida de 1 quarto do seu quadril, que é a maior medida que a gente tem pra essa calça, tá? Então, vocês se lembram, meu quadril é 100. 1 quarto dele, ou ele dividido por 4, deu 25. Então, aqui eu tenho 25 pra cá e tenho 1 metro pra cá. Esse basicão que a gente vai começar, a calça das costas, a calça da frente, todos os dois começam da mesma maneira, com um retângulo da altura por 1 quarto do seu quadril, tá? Aí a gente começa. Agora a gente vai marcar nesse retângulo, a segunda etapa, né, que a primeira é o retângulo, a segunda etapa é a gente marcar as alturas do quadril, a altura do gancho e a altura do joelho. Vamos fazer isso? Então, vamos lá, olha. A altura do quadril é 20 centímetros. Então, você pega aqui da pontinha do retângulo, marca aqui, ó, 20 centímetros. A altura do meu gancho é 27 e a altura do meu joelho é 56. Então, marquei aqui as três alturas e eu vou pegar e vou esquadrar e fazer uma linha reta aqui, ó, tá? Na linha do gancho, você sabe que a calça tem aquela pontinha do gancho que avança. Então, na linha do gancho, você pega e avança um pouquinho mais a linha e já deixa sobrando. Deixa eu ver se tá dando pra ver, ó. Tá? Vamos esquadrar aqui e vamos fazer a linha já sobrando lá, ó, tá? Pra gente poder fazer o gancho e aqui a linha do joelho. Opa! A linha do joelho. Então, até agora, nenhum mistério. Já deu até pra tu decorar. Você não precisa nem depois ficar procurando lá e vou olhar no vídeo de novo. Não precisa. A altura da calça vezes um quarto do teu quadril. Depois, marca a altura. A altura do quadril, a altura do gancho e a altura do joelho. Até aqui não tem nenhum mistério. Concorda comigo? Então, tá bom. Então, vamos começar executando aqui em cima a cintura. Vamos fazer a cintura da frente? Nesse cantinho aqui, ó, aqui vai ficar o gancho, certo? Aqui, ó, vou botar pra cá, ó, tá? Aqui vai ser o gancho. Então, o que que você vai fazer? Aqui nessa pontinha aqui, bem na pontinha aqui assim, que seria a parte da frente aqui da calça, tá? Aqui em cima, onde fica o botão do zíper e tal. Aqui você vai descer um e vai entrar um. Então, você, da linha da lateral, você entra um pra dentro do retângulo e desce um pra dentro do retângulo. Um por um, tá? Aí você achou um novo ponto, que é esse ponto aqui. Ótimo, até agora tá tudo bem. Vamos lá pegar, ó, aqui na nossa tabelinha, um quarto da minha cintura. Quanto que é? Dezessete e meio. Então, vamos pegar aqui um quarto da minha cintura. A partir desse ponto aqui, ó, eu vou ver aqui aonde vai acabar esse um quarto. Que vai dar... Dezessete e... Opa, errei. Dezessete e meio. Deu aqui, ó. Um quarto da minha cintura deu dezessete e meio. Então, eu fiz uma linha unindo lá, aquele novo ponto, com os dezessete e meio aqui, tá? Então, vem parar aqui. Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aqui, ó, uma curva muito suave, muito delicada, que seria a curvinha do começo do meu quadril. Ó, até a minha linha do quadril, tá? Então, ó, recuei um pra dentro do retângulo. Eu abaixo um e eu recuo um. Aí, dali pra cá... Vou fazer essa linha também, né, ó. Pera aí. Ó, fiz a linha, tá bom? Agora, você vai unir esse ponto novo com a linha do quadril. Unir, certo? E o avanço aqui, ó, da linha da frente, são três centímetros. Esse avanço é um padrão também pra tamanhos menores, tá? Não posso falar assim, tamanhos normais, porque todo tamanho é normal. Tô falando tamanhos menores, assim, tipo, quem trabalha 38, 40, 42, 44... No plus size, você já pode aumentar pra quatro, tá? Aumenta um, aí você segue pro plus size. Mas, pros tamanhos menores, a gente avança três e faz uma curvinha aqui, uma curvinha acentuadinha aqui. Essa régua aqui não é boa, gente. Essa régua não é legal, eu não gosto dela, não gostei dela. Eu comprei ela pela internet, mas eu não gostei. Vamos fazer uma curvinha aqui. Ó, tá? Fiz uma curvinha. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Ó, fiz o meu ganchinho, tá vendo? Então, aqui, ó, aqui a gente vai eliminar, aqui a gente vai eliminar, e aqui a gente vai eliminar. Ficou essa parte central aqui. Agora, gente, antes da gente começar a fazer a parte de baixo, que é a parte do joelho e da perna, a gente tem que achar aqui onde vai ficar a sua linha de fio de tecido. Porque é a partir dessa linha central que a gente vai modelar o joelho e a perna. E isso é bem importante, gente. Eu quero frisar bem isso pra vocês, porque essa linha, se ela estiver bem centralizada, a perna da calça depois ela não torce. Quando a pessoa modela isso aqui errado, é que dá problema na perna da calça. Por exemplo, eu já vi gente modelando assim, ó, pega essa linha central aqui, ó, e marca a metade e faz a informação lá pra baixo. Aí a perna torce. O certo é fazer a metade, nós vamos marcar a metade aqui, mas é desde essa ponta aqui, tá, ó. Então, desde essa ponta até aqui, você vê quanto é que tem. Nesse caso aqui deu vinte e oito e meio, então eu vou marcar a metade aqui, ó, quatorze vírgula vinte e cinco. Essa é a metade, tá? Isso é muito importante que isso aqui seja bem certinho, porque disso aqui depende a calça vestir bem sem torcer. A mesma medida que deu aqui, eu vou botar aqui, tá, e vou colocar também lá embaixo na boca da calça. Aí a partir dessa marcação que eu fiz, é que eu vou traçar a linha do fio do tecido e é a linha também central do molde da frente, tá? Ó, vamos lá, já vou levar até lá em cima de uma vez, já fica pronto o fio. Agora, só falta a gente botar aqui a linha do joelho e vai ser a mesma que eu vou usar aqui pra boca da calça, tá? Então, vamos lá. O meu joelho, vamos relembrar aqui, ó, tá? O joelho, quarenta e dois, deixa eu botar pra cá pra você ver, quarenta e dois dividido por dois, vinte e um. Então, a frente ficou vinte e um menos dois. A frente ficou dezenove. Então, nós vamos fazer dezenove. Como é que eu vou dividir aqui? Vamos supor, mentaliza, porque você, quando você aprende a lógica do negócio, você não erra mais. Aqui, ó, é a rótula do seu joelho, tá? Aqui, no meio desse X. E o seu joelho na frente tem dezenove. Então, qual é a lógica? A lógica é eu botar desses dezenove metade pra lá e metade pra cá. É uma coisa óbvia. Qual é a metade de dezenove? É nove e meio, né? Você pode fazer na maquininha também, tá? Ó, nove e meio pra lá e nove e meio pra cá. Por que que eu vou botar mais calça pro lado de fora do que pro lado de dentro? Não tem lógica. Então, eu mentalizo que a rótula vai ficar aqui, boto metade pra lá e metade pra cá. E faço a mesma coisa aqui embaixo na boca da calça. A mesma medida pra lá, a mesma medida pra cá e traço uma reta ligando essas medidas, ó. Tá? A partir do que tu encontrou aqui no joelho, você liga com a linha do gancho, ó. Você liga com a linha do gancho numa reta e depois você vem com uma curvinha bonitinha aqui assim, ó. Pra você poder aliviar aquele dente que deu ali, tá? Pro molde poder ter a harmonia. Isso aí. E a partir desse ponto que você encontrou aqui no centro do joelho, O que que você tem que fazer? Você tem que ligar ele aonde? No gancho, né? Então, vamos ligar com uma leve curva também. Isso aqui não é uma reta, mas ele também não é uma curva assim, tá, gente? Não calombo não, tá? É uma curvinha muito suave. Ó, vamos ligar com uma curvinha suave. E tá pronto o nosso molde da frente. Tá prontinho. Como que a gente vai recortar isso agora? A gente vai recortar deixando para a costura. Eu sempre faço isso, tá? Eu deixo pra costura do lado de cá, deixo pra costura do lado de lá. Eu deixo zerado aqui, porque aqui é exatamente a minha linha de cintura. E deixo zerado aqui embaixo, porque a base a gente usa assim, tá? Quando a gente for interpretar o modelo, a gente vê o que a gente vai fazer aqui. Vocês vão aprender que vai ser muito fácil. Então, eu vou cortar e já volto. Pessoal, eu cortei, tá? Deixei um centímetro aqui de costura no gancho, onde a gente vai costurar na máquina. Deixei um centímetro aqui, toda ela. Deixei do lado de cá um centímetro também. E deixei aqui sem nada, porque eu vou botar na minha linha exata de cintura. E aqui embaixo eu deixei sem nada pra gente poder interpretar depois. Se eu quiser, quando eu for interpretando, eu deixo pra bainha ou não, tá? Então, essa é a nossa base de frente. Agora, vamos executar a base das costas. A base das costas, a gente começa pelo mesmo raciocínio, tá? A gente vai fazer um retângulo, um retângulo também com a mesma altura e a mesma largura que o da frente. Qual é a minha altura? Quem ainda lembra? A altura total da calça, um metro. Qual é a largura do retângulo? Quem ainda lembra? Um quarto do meu quadril, que no meu caso é 25. Então, eu tenho aqui um retângulo de um metro por 25. As alturas, a gente vai marcar exatamente igual ao que a gente fez na frente, olha. Vamos lá, ó. A partir da ponta aqui, que é a ponta da lateral da cintura. Qual é a altura da linha de quadril? 20 centímetros. Qual é a minha altura da linha de gancho? 27. Ainda lembra o que é, gente? A linha de gancho, ó. A linha de gancho, tá? Aqui, ó. Aqui, tá? Linha de gancho. Então, aqui, ó. Linha do quadril, 20 centímetros. Linha de gancho. E aqui embaixo, a linha do joelho. 56. Por enquanto, a gente começou tudo igual, né? Não tem nada de diferente. Vamos fazer uma reta aqui, que é do quadril. Vamos fazer uma reta mais alongada, que é a linha de gancho. E vamos fazer a reta do joelho. Até aqui, tá tudo certo? Tudo certinho. Não tem nada de diferente da frente. Agora, é que vão começar as diferenças. Nós sabemos que a calça na frente, ela desceu aqui um centímetro e recuou um centímetro, né? Porque a frente é mais baixa. As costas é totalmente oposta. A gente vai subir, em vez da gente descer pra dentro do quadrado, tá? Do retângulo. E pra cá, a gente vai recuar na mesma direção. Só que as medidas são diferentes. Eu tô esbarrando toda hora aqui no fio, gente. Ele tá balançando um pouquinho, tá? Mas já para. Então, olha só. Daqui pra cá, eu vou recuar 3 centímetros. Lá era 1 por 1. Aqui é 3 por 3. Grava bem isso. Frente quanto que é? 1 por 1. Costa quanto que é? 3 por 3. Então, eu recuo 3 e subo 3. Ó, achei aqui um novo ponto. Esse é o ponto de partida da minha cintura. Quanto que é 1 quarto da minha cintura? Tá marcado lá na nossa folhinha. 17 centímetros e meio. Aí, aqui atrás, na calça, a gente coloca uma pence. Então, nós vamos botar aqui, ó. 17 e meio. Mais... Vamos botar uma pence com 3 centímetros. Vai dar 20 centímetros e meio. Então, nós vamos pegar aqui, botar a régua. Vamos botar o zero lá naquele novo ponto que a gente encontrou. E vamos encostar aqui até chegar no 20 e meio. É aqui, ó. Ó, o meu 20 e meio é aqui, ó. Então, vamos traçar aqui uma reta. Viu como é que as costas, ela sobe? E essa reta aqui, ela tá com uma sobra de 3 centímetros, que é pra mim fazer o quê? Uma pence. A pence a gente faz na metade dela. Então, 20 e meio. Deu 10 e 25. Tá vendo? A metade dela. E eu vou colocar 1 centímetro e meio pra lá. 1 centímetro e meio pra cá. E a altura dessa pence pode ser 10, pode ser 11. No plus size você pode fazer 12. Tá? Eu vou colocar aqui 10 centímetros. Marquei 10. E vou fazer as linhas da minha pence. Ó. Tá certo? Então, eu já subi a minha cintura. Eu já fiz a minha nova linha de cintura, que termina aqui. E coloquei a minha pence, porque eu tinha colocado 3 centímetros a mais pra botar essa pence. Agora, eu vou ligar aqui, ó. Ó, vamos ligar a cintura no quadril, ó. Também com uma curva leve, suave, porque aqui nessa região não é muito alta a curva da gente não, tá, gente? A curva do corpo da gente mesmo é aqui, ó, nessa linha aqui. Fiz aqui, tá? Agora, gente, presta atenção nisso que eu vou te ensinar, pra você nunca mais se esquecer disso que eu vou te ensinar agora. Eu vou fazer a lápis. Isso é muito importante. Tem um lápis aqui. Eu vejo, eu realmente, eu faço, eu não vejo novela, não vejo TV, eu não vejo nada disso. Eu só vejo o YouTube. Então, eu pesquiso o tempo inteiro, eu tô sempre estudando e tal. O que eu mais vejo são modelistas ensinando a fazer isso daqui, ó. Agora, você vai unir esse ponto aqui em cima com este ponto aqui da linha do quadril. Ó, aí você vai e faz assim. E depois você pega e desenvolve o gancho aqui. Só que, o que que acontece? Se você fizer isso daqui, eu guardei até uma foto pra mostrar pra você. Isso aqui, gente, é uma coisa que ninguém ensina pra você. É muito difícil alguém ensinar, porque é o pulo do gato do gancho. Presta atenção no que eu vou te falar. A pedra no sapato da modelista é gancho e cava. Então, se você souber fazer um gancho direito e uma cava direita, você vai conseguir fazer uma roupa vestir bem, tá? Então, isso aqui vai ficar, essa calça, se você fizer ela dessa maneira... Olha essas duas fotos de calça aqui, ó. Como é que eu vou botar isso aqui, ó? Vou botar assim, tá? Olha bem essas duas fotos. Olha esse gancho de calça. Esse gancho, gente, não faz desenho da popa do bumbum, tá vendo? Ele não entra ali no meio, porque a gente tem aquela curvaturazinha, a gente tem de um reguinho, né? Aqui no meio, entre as duas popas de bunda, a gente tem um reguinho ali. Esse aqui não faz essa curvatura. Olha esse aqui como é que tá diferente, como é que faz direitinho o desenhozinho do bumbum dela, ele dá aquele encaixe direitinho assim, fica bonito. Essa tá feia. Quando a gente veste uma calça com gancho mal feito, o bumbum da gente fica parecendo que a gente tá de fralda. Ele não tem reguinho. Fica feio demais. É por quê? Porque esse gancho tá mal modelado. Então, eu vejo na internet elas ensinando isso aqui. Vem aqui, agora vamos fazer o cálculo aqui. Gente, já pra começar isso aqui já tá errado. Então, você vai fazer assim, ó. Esse é o certo, tá? Ele tem que ter uma folga ali. Você vai pegar essa linha aqui, ó. E você vai dividir, vai fazer uma marcação dela no meio. Ela tá com 27, então a metade dela é 13,5. Ó, metade de 27. Você vai marcar a metade. Agora, você vai fazer uma linha reta dali daquele ponto de cima até essa metade. Presta atenção, eu deixei o lápis aqui pra você poder ver o que a gente tá fazendo, tá? Você vai ver a diferença que vai dar isso aqui. Isso aqui, gente, é o pulo do gato. É um gancho que realmente ele presta. Ele vai, realmente ele vai, ele vai servir. Agora, como é que eu vou calcular aqui? Ai, Nube, eu tenho uma dúvida na hora de fazer esse gancho aqui. Eu nunca sei quanto que eu boto nesse gancho aqui pra frente. Você não tem que saber, não, de cabeça, não. Tem um cálculo pra você fazer. Olha, o meu quadril, pega uma folha aqui. Ó, vou fazer grandão aqui, pra não restar nenhuma dúvida, tá? Ó, o quadril das medidas que eu tô fazendo é 100. É 100. Mas poderia ser 98, poderia ser 65, não tem problema, 100. O que que você vai fazer? Você vai cortar, eliminar o último número. Quanto que ficou? 10. Aí eu boto mais 1 centímetro e eu tenho o resultado que eu quero. Se o seu quadril é 98, o que que você faz? Elimina o último numeral. O que sobrou, tu bota mais 1. E você tem o valor 9 mais 1, 10. Você tem o valor que é a ponta do seu gancho, tá? Então, é só isso mesmo. Muito simples, muito fácil, não tem nenhuma engenharia na história. Então, o meu deu 11. Eu vou pegar aqui, ó. Vou marcar aqui 11 centímetros. Esse 11 centímetros é a ponta do meu gancho. Entenderam? Facinho, né, gente? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma curva unindo esses dois aqui. Se você quiser, não quiser fazer a mão livre, ficar com medo de fazer uma curva errada, um negócio que não... Ai, não vai, não consigo, não é? Sabe o que que você faz? Você joga aqui no meio, assim, ó. Aqui no meio, assim. 5 centímetros. Tá vendo? Você joga aqui, ó. Dessa ponta pra lá, ó. 5 centímetros. E ele te ajuda a fazer um guia. Tá vendo? Só que eu tenho medo de você fazer, por exemplo, uma calça plus size. Esse 5 não ser suficiente. Mas, você consegue fazer com uma régua aqui, uma curvinha boa. Agora, veja bem se eu fosse fazer do jeito que elas ensinam na internet, ó. Elas pedem pra você unir aqui. E daqui você fazer o gancho. Você consegue ver aqui a linha do lápis? Olha aqui onde tá a linha do lápis. Olha onde tá a minha linha. Esse pedaço de pano que vai entrar aqui nessa calça é que é o detalhe pra calça vestir dessa maneira. Porque sobra o pano pro pano fazer aquele, pra abraçar as poupas da bunda, assim, né? Ele abraça e faz aquele, aquela entradinha, aquela bonitinha, aquele desenhozinho das duas poupinhas de bunda. Não fica assim, igual um cesto de flor. A minha mãe fala isso. Fala, ai, parece um bumbum de cesto de flor. E é verdade. Então, esse, eu vou até apagar esse negócio pra cá. Isso aqui é uma porcaria de gente que não pesquisa, que não faz experiências novas, que não procura se aprimorar, tá? Então, é isso aí. Olha que gancho lindo que ficou. Maravilhoso. Feito isso, agora nós vamos fazer o que que falta a gente fazer? Vamos reencher de coisa aqui de novo, tá vendo? O que que falta a gente fazer agora? Olha, ó, o joelho e a boca da calça. Então, o joelho, vamos fazer a medida lá? Quanto que era o nosso joelho das costas? A metade do joelho mais dois. Dava vinte e três. Aí, ah, peraí, vamos achar o meio aqui. Fazer igual a gente fez na frente, aqui, ó. Vamos medir aqui, ó, de lá da pontinha do gancho, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. De lá da pontinha do gancho, até aqui do lado. Quanto que deu, deu trinta e seis. Metade de trinta e seis é dezoito, tá? Na dúvida, faz na máquina, tá? Dezoito. Aí, eu vou marcar aqui também dezoito. Ó. E vou marcar lá embaixo na boca da calça. Dezoito. E vou lá traçar aqui uma reta. Ó. Traçei aqui uma reta. Que vai ser a reta do fio. Fio da minha calça. E agora, eu vou pegar a perna da calça. Ah, o joelho, né? Vou pegar o joelho, que é o joelho das minhas costas. É vinte e três. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, é as costas do meu joelho. Eu vou pegar esses vinte e três, vou botar a metade pra lá e metade pra cá. Qual é a metade de vinte e três? Dá onze, vinte e dois, vinte e três. Onze e meio. Então, eu vou lançar pra lá onze e meio. Vou ter que alongar um pouquinho esse... Esse... Essa linha, tá? E vou lançar pra cá. Onze e meio. E vou fazer a mesma coisa lá embaixo na barra. Ó, vou alongar o fio. Onze e meio. E vou voltar pra cá. Onze e meio. Aí, você vai falar assim. Ah, Núpia! Errou! Ah, não coube dentro do retângulo. É assim mesmo. As costas e a modelada assim mesmo, tá, gente? Agora, vamos começar por esse lado de cá, ó. Vamos fazer a reta aqui. Ó, a reta unindo. E vamos fazer uma reta unindo com a linha do gancho. Depois, nós vamos pegar uma curva. Vamos pegar uma curva aqui, ó. E vamos dar uma acertada nessa quina aqui. Pra não ficar ali toda quebrada. Vamos fazer do lado de dentro. Isso aqui é tudo igual o que faz na frente, sabia? Só muda o cálculo. Mas o jeito de fazer, gente, isso aqui é uma engenharia muito simples. Muito simples. Tem gente que fala assim, faz comentário lá nos meus vídeos. Gente, fazer base de calça. Eu não vou conseguir. Eu não vou... Unindo o gancho. Olha que lindeza, gente. Que ficou esse molde. Ai, até eu tô orgulhosa. Vou cortar ele e já volto, hein? Olha, eu cortei ele todo. Só deixei só essa parte aqui pra cortar junto com vocês. Porque eu quero mostrar pra vocês. Olha, tá vendo? Você não pode cortar isso aqui reto, não. Você tem que dobrar a pence direitinho aqui, ó. Da pontinha até aqui em cima. Alfinetar a pence. E aí você corta. Aqui a gente não deixa pra costura. Tá vendo? Você não corta com aquele dente lá, aquela quina lá, não, ó. Corta sobrando um pouquinhozinho. E traz até aqui, ó. Você vai ver que vai dar, vai criar ali uma ponta. Tá vendo, ó? E aí ficou certinho agora. Isso aqui. Vamos circular aqui, onde é a pontinha da pence. E tá pronto o nosso molde de costas. Vamos tirar aqui toda a bagunça. Ó, dei pra costura aqui. Dei pra costura do lado de lá. E aqui o nosso molde de frente. O que que eu quero que você faça? Agora que a gente já executou nossa base de calça. Amanhã eu vou pedir minha secretária pra pegar essa base de calça e colar no papel cartão. Porque a gente vai usar muito ela. E eu quero que você faça a sua nas suas medidas. Porque a gente vai interpretar a calça com bolso. Com recorte. Com pala. Com cós. Calça pantalona. Calça pantacur. Calça com fenda na lateral. E todas essas calças vão partir dessa mesma base que a gente executou hoje. Tá bom? Já deu o seu like no vídeo? Você já foi lá e já clicou no gostou? Já compartilhou com alguém? Vai lá. Não perca seu tempo. Me ajude. Me impulsione. Que vai dar tudo certo. E dentro de poucos dias nós estamos voltando com um vídeo novo. Tá bom? Beijo no coração. Pra todas vocês. Tá aí, Luzia? O que você me pediu? Beijão. Até logo. Tchau.